Vamos conversar com a psicodela, que já foram no SBT e você, mas na casa antiga, né? Tudo bem com você, Anny? Seja bem-vinda, viu? Apresenta a galera pra gente. Bom, aqui é o Walter, Walter Poletti, guitarrista, o Raylon Manson, baixista, Daniel Borsato, aqui atrás. Muito bem, gostaram da casa nova? Nossa, linda demais. Aqui deu pra montar a bateria numa boa, né? Sem aperto, sem nada. Saímos do voz e violão. É isso, exatamente. Palminhas, palminhas. E tá tudo certo, tudo bem? Qual banda? Eu tô sabendo que tem CD aí, né? Sim, a gente gravou um CD há três anos atrás, né? E a gente tá pra lançar um trabalho novo. Se Deus quiser, até o começo do ano que vem, tem coisa nova aí. Tá, perfeito. Tem esse aí, ó. Olha que capa bonita, né? Lindo, lindo. Lindo, parabéns. Somos suspeitos, né? Muito bom gosto, gostei, gostei. Show de bola. Então vamos lá? Vamos cantar esse bloco, animar esse bloco pra gente nessa sexta-feira? Psicodela, vivo no SBT e você, fique à vontade. Obrigada. Até outro dia não era ninguém E de repente ele se deu bem Tudo mudou E se esqueceu de quem o ajudou A vida é quase assim Uma agonia toma conta de mim O mundo não espera Vai te engolir, só soberba já era Wait to go Não há mais perdão Wait to go Fez tudo o que quis Wait to go Não há mais perdão Wait to go Vamos lá, vamos terminar o nosso segundo bloco? Por gentileza, o que vai ser agora? Essa música chama cada vez mais É uma música nova, não está no CD Então quem sabe o ano que vem aí É, boa Ano que vem tem CD novo Eu tô achando Não conta pra ninguém que é segredo Vai lá, Anny, fica à vontade Tocar o céu Sentir a brisa do mar Liberdade é escolha Custa o que custar Não seja refém Do tempo nem de ninguém Não é preciso o caos pra decidir mudar Qual caminho seguir O sonho ou os pés no chão Deixa a onda levar Felicidade é amar Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Anny, fica à vontade Esse som tá nas rádios daqui da região Inclusive Votoporanga Ah, que delícia Web rádios Tudo mais Bom Palminhas pra vocês Tudo que é bom pra mim Você olha e faz assim Tá legal Não tem problema Porque já passou do fim Olho pra trás e faço assim Até logo Dispenso algemas Mas se pensar que desistir Me vira as costas Pra não ouvir falar de ti Se o meu telefone tocar Vou fingir que não vou escutar E se em casa você aparecer Vou fingir pra você perceber Vou fingir pra você perceber Que não vou mais afim de sofrer La... Coisa boa! Que delícia! Muito bem! Obrigada, gente! Querer que todo amanhecer seja ao seu lado, então Lembrei, a vida sempre foi um presente pra nós dois Me abraça e deixe o mundo girar Se é amor, não peço mais nada Calor que aquece o coração Passo menos tempo na estrada Só pra beijar mais tempo a tua mão Se é amor, não peço mais nada São luzes na escuridão Serei sempre breve na estrada Só pra tocar mais tempo a tua mão Se é amor, não peço mais tempo a tua mão Não peço mais tempo a tua mão Não peço mais tempo a tua mão